Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rogério Amida Chaves Hoje eu vou trazer para vocês aqui mais um filme da minha coleção do Jean-Claude Bandano Que é o filme Duplo Impacto, um filme de 1991 Uma grande produção aqui, o Bandano aqui com esse filme, ele começa no ritmo das grandes produções Depois ele vai produzir o filme do Soldado Universal, aí vem o Time Cop, é Morte Súbita na Colônia, Risco Máximo Filmes, realmente o Bandano teve uma década de 90, 2000, grandes produções milionárias Produções mais caras, os filmes dele foram melhorando E depois ele entra no declínio, mas aqui ele está em alta Aqui o Bandano, bem jovem, mais ou menos com uns 30 anos de idade nesse filme Ele aqui interpreta dois papéis, Chad e Alex Filho de um empresário que trabalhava em Hong Kong O pai dele era engenheiro e ajudou aqui a fazer o porto, o túnel lá de Hong Kong E o pai dele acabou se envolvendo com a máfia chinesa da família Zheng E aqui ele tem um confronto com o ator Bolliang, que faz um mafioso chinês E temos a presença também de George Booth, um ator veterano que trabalhou com o Clint Eastwood nos filmes Que faz uma espécie aqui de mentor dele Acontece o seguinte, o pai dos dois personagens aqui interpretados por Van Damme Ele se envolve com essa família mafiosa e pega um empréstimo E depois da obra dele concluída e os conhecimentos diários dele não eram mais úteis A máfia chinesa aqui resolve assassinar ele e toda a família Eles têm os pais, o pai e a mãe assassinados Os irmãos, ainda bebê com seis meses de idade Um fica com a babá e o outro com o personagem vivido aqui por O ator George Booth leva ele para os Estados Unidos para ser criado lá e o outro fica na China 25 anos depois eles se reencontram Um é contrabandista, o outro é professor de artes marciais E aqui eles se unem para enfrentar o inimigo comum Para resgatar o que era do pai deles, a herança E vingar a morte dos pais Um grande filme de ação, eu tive na época o prazer de ver esse filme no cinema Esse filme é muito legal, muito bem feito, ótimo senso de ação O Van Damme aqui demonstra uma capacidade de interpretar dois papéis diferentes Um ele é mais sério, o outro ele é mais engraçado E está bem descontraído à vontade do papel Infelizmente, esse filme aqui, não sei lá, aqui no Brasil umas coisas engraçadas Um filme bom desse, na época ele foi distribuído pela empresa Abril Vídeo Ou Century Fox em VHS Acontece o seguinte, que quando foi migrar para o DVD A Fox não lançou esse filme no Brasil Eu não sei qual estúdio ele pertence lá fora Se é a Fox Universal, se é a Paramonte Uma dessas aí, da Warner Sei que esse filme aqui não foi lançado Aí essas empresas aí, obscuras Que é estranha, né? Uma empresa aqui chamada Paragon Eu comprei esse DVD até no site das Casas Bahia na época Lançou essa versão muito estranha Olha só que disco esquisito Não tem uma arte interna O disco tem apenas duplo impacto Sobre essência de few ways productions E aqui um DVD, tem o Fox aqui Por que a Fox não lançou esse disco nessa cor estranha O disco não tem uma boa qualidade de gravação Ele tem travado o DVD O DVD não está arranhado É qualidade de mídia mesmo Não há boa mídia Não sei aqui, não foi nem a Videolar que fabricou Ele editou esse DVD E ele vem aqui com a capa Edição Especial Mundial Contido no inglês, doplo impacto Doplo impacto com idiomas Em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português Aqui, a resenha aqui Vem com três línguas Inglês, espanhol e português A sinopse do filme, né? Van Damme desdobra no papelão de duplo gêmeos Chad e Alex Wagner Que foram separados após o violento assassinato de seus pais Passados vários anos Dois não poderiam ser mais diferentes Chad é um adulto Estrutor de fitness em Beverly Hills Enquanto Alex é um duro contrabandista Nas ruas suja de Hong Kong Mas quando o destino Os volta a juntar Chad e Alex descobrem que tem uma coisa em comum São ambos, são máquinas Lutadoras Decididos a vingar a morte dos seus pais Esses Peritos em artes marciais Abram no caminho Ganhando força Até o último Eletrizante combate A bordo De um gigantesco cargueiro do porto de Hong Kong Com espantosa cena de luta Humor Ludez Violões Destestáveis Incluído Cry Everson Gancedor de seis vezes O bispo Título de Bispo Ah é É uma lutadora bonita Ela é toda musculosa Bispo Olimpia no papel de uma Bela criminosa Realmente muito bela É uma descarga de adrenalina A 100% É um filme muito bom Uma pena Não ter Eu não consegui encontrar Essa vida importada Não consegui encontrar Uma versão do Ray Enfim Algumas edições no mercado Livre são edições autoradas Com 720p de imagem Sei lá Baixaram lá no torre Que os caras pegam E marqueiam aquilo Então eu De novo Não consegui Mas se eu conseguir ainda Eu quero ter a mídia De uma melhor qualidade Porque esse filme é muito bom Uma pena Eu tentei assistir recentemente Consegui assistir o filme Até o final Mas aquela coisa O filme trago Dá aquela travada Que incomoda Que acaba irritando a gente Mas tá Sai o grande sucesso Do filme do Van Damme Ok pessoal E tem muitos filmes Do Van Damme aqui Essa coleção Da Paragon Eu já apresentei Vinhos no canal Tem o Ciborgue Do Dragão do Futuro Que não é da Paragon Outra empresa Vintage Que é até razoável O Leão Branco Mutador Sem lei Contato Mortal Com Shoko Zugi Tem o outro filme Que é o Grande Dragão Branco Que é o clássico dele Que é pela Brooks Que eu comprei na Saraje Já é um Blu-ray Uma mídia melhor E esse É os filmes antigos Mas pode aguardar pessoal Tem mais vídeos Do Van Damme aí Que vai vir para o canal Tem outros títulos aqui Que eu vou estar apresentando Ok Primeiramente Eu quero agradecer você Pela sua audiência Você que assistiu o vídeo Até aqui Você que é novo no canal E se interessa Por assuntos cinematográficos Peço a você Que faça inscrição Para o canal E assuntos sim Porque assim que novos vídeos Foram publicados Você será avisado Aqui no canal Tem muitos assuntos Referentes A filmes, séries, shows Também dicas De tecnologia gay Lembrando que Pessoal Outra Eu vou estar Sobre revistas Eu até hoje mesmo Tentei Eu fui na revistaria Aqui na minha cidade Aqui em Anápolis, Goiás E a revista Preview Não está vindo Com essa crise da pandemia Está faltando revista Eu só consegui Comprar uma edição da Veja A revista Preview Que eu gosto também Então Foi tudo difícil Nessa época Então eu queria sim Trazer a revista Mensalmente aqui Para estar falando Da reportagem Que eu sei Eu sei que também Gostam daquela revista Mas Não consegui adquirir O último exemplar dela Pessoal Então é isso aí Vídeo no canal Terça e quinta Às 10 horas da manhã Em ponto E também Ao final de semana Pontualmente Às 10 horas Se surgiu alguma coisa Ou outra Pode ser que eu publico Um vídeo extra Mas O canal Tem essa agenda Terça e quinta Final de semana Às 10 horas Ok Quero desejar Aos amigos e amigas Um grande abraço O trailer do filme A atriz sonora Do Duplo Impact Vai estar no link Ali Na descrição do vídeo Tem um link No trailer Da atriz sonora Quem quiser Dá uma conferida E também Me sigam no Instagram Pessoal Essa foto Desse filme De tudo daqui Da minha coleção Está no meu Instagram Que chama Universo Cultural Tem o mesmo nome No canal É só você olhar Na descrição do vídeo Clica lá Me segue lá Nas redes sociais Ok Então tá joia pessoal Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau